Tenta, finta, cruzou, dançou, pra lá, cruzou, bateu, desceu, vai entrando! Eu não acredito nisso, meu Deus do céu! Eu não acredito nisso, meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso, meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Poxa! Poxa vida, cruzeiro! Poxa! Poxa! Eu não acredito nisso, poxa! É difícil pedir pra essas desgraças desses caras do carboa, me perdoa aí, torcedor, poxa! Me perdoa, poxa! Ah, Gilberto domina essa bola, cai, faz qualquer coisa, poxa! No final, segura em desfazio, como é que... Nossa, velho! Poxa! VT! Eu não tenho palavra! Eu não tenho reação! Eu não sei o que dizer! É um silêncio total!